Sozinho Sozinho Eu Preciso de você Pra me compreender E pra me dar todo carinho seu Eu Preciso de alguém Que me ajude a esquecer As tristezas que esta vida tem Corro no meu carro Para não lembrar que a vida me deixou Sozinho Sozinho Vou fugir de mim nos braços de alguém Só para não ficar Sozinho 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 Obrigado.